Vamos ver agora as opções de lazer para o fim de semana em toda a Bahia. Confira na nossa agenda cultural o que fazer nesse São João. Chegou a hora de pegar a estrada para curtir o melhor São João do Brasil, o São João da Bahia. E o que não faltam são destinos com as melhores atrações para curtir as festas juninas. Então anota aí para decidir para onde ir esse ano. A Margosa, localizada a 240 quilômetros de Salvador, a cidade de Margosa vai contar com 35 atrações e mais de 130 horas de forró. Até o dia 24 de junho passarão pelos palcos da cidade artistas como Flávio José, Magníficos, Tairone, Xande Avião, Lauana Prado, Léo Estacazero e Matheus e Cauã. Os shows começam às 8 horas da noite e encerram às 6 horas da manhã do dia seguinte. Cachoeira. Conhecida como a Terra do Licor, a cidade de Cachoeira já está pronta para o São João. Localizada no Recôncavo Baiano, Cachoeira está a 120 quilômetros de Salvador. Também conhecida como Feira do Porto, o São João de Cachoeira desse ano acontecerá entre os dias 22 e 25 de junho. As atrações anunciadas se apresentarão no palco principal, conhecido como Palco Licor. Os festejos contarão com artistas de renome nacional, como Adelmário Coelho, Edson Gomes, Matheus e Cauã e Tiago Aquino, além de cantores e bandas locais. Um dos destinos mais populares do interior no São João é a cidade de Santo Antônio de Jesus, a 200 quilômetros de Salvador. Todos os anos, milhares de visitantes vão a Santo Antônio de Jesus para prestigiar os shows do São João. De 19 a 24 de junho, 38 atrações se apresentarão no palco principal do evento, considerado um dos maiores do estado. A grade deste ano inclui artistas do forró como Dorival Dantas, Chão de Avião, Calcinha Preta, Tarcísio do Acordeon, Wesley Safadão, Flávio José, Cavaleiros do Forró, entre outros. Os shows começarão entre as 8 horas da noite e seguirão ao longo da madrugada. E aí, onde vai curtir o São João este ano?